E foi bem tranquilo. Eu sei, Dudes, essa primeira partida foi um jogo bem metódico da parte de vocês. Controlaram muito o mapa, não estavam entrando em lutas delecessárias. A Pain não pegou um abate no jogo, foram só duas torres, não conseguiram jogar. O que você acha que se deve isso? Como é que, na sua opinião, vocês fecharam e conseguiram vencer a Pain nessa partida? Então, eu achei que a gente tinha jogado muito, muito bem. Eu acho que a gente jogou muito bem realmente, mas acho que a Pain veio muito apagada pra essa série. Tudo que a gente fazia encaixava e os nossos erros não chamavam muita atenção, porque eles não cobravam. Então, eu acho que não é nem tão mérito esse primeiro game nosso. A gente jogou bem, mas acho que é mais de mérito deles. Eles jogaram bem mal esse primeiro jogo, eu acho. É, Toma, que complicado. Quando você vê um jogo, você pegar o placar final, né? Quatro dragões elementais, só abate pro time da Redemption, duas torres, enquanto a Redemption levou onze torres dominando o mapa desde cedo, desde o early game. É, o interessante é que até aquele momento, até esse primeiro jogo, o Dudson até falou, né? A questão que acho que foi mais de mérito deles, a gente não teria aproveitado os erros e tal. Mas a gente pensou o quê? Tudo bem, primeiro jogo, série melhor de cinco, depois você reseta, né? Tem cinco jogos, tem cinco possibilidades, se você perder o primeiro jogo, mesmo de Stomp, não tem problema. O grande ponto é que já deu pra extrair um pouco desse jogo, foi realmente uma Pain um pouco desconexa, uma Pain que não conseguiu fazer, de repente, um draft tão poderoso. Deixaram muito as situações pra Redemption livre, e aí no fim das contas foi esse Stomp mesmo. Mas depois a gente foi ver, né, que na real ia ser a série inteira. TT, você também sentiu a Pain um pouco vacilando bastante, meio nervosa, meio deixando a Redemption jogar? Então, como eu tinha comentado aqui, eu não assisti a todos os jogos, né, por completo. Tava assistindo só de relance. Mas, cara, uma coisa que eu reparo bastante, né, nesse time da Pain, é que, tipo, eles não têm... Você, tipo, quando você assiste os jogos deles, você não vê os jogadores pegando pressão na lane, é, tipo, por jogadas individuais, etc, começando a snowballar o jogo early. Tipo, eles são um time que aceitam bastante o time adversário jogar, e leva o jogo pro 30 minutos ali, e se ganhar uma teamfight, ganhou. Então, é um pouco complicado você ganhar assim, quando o time adversário é, começa a tomar conta do jogo, começa a jogar bem o mapa, etc. Então, é, eles estavam bem apagados, mas eu acho que era, é, era de costume, assim, dessa line deles. Uma pergunta, velho, TT, tem... O público diz muito que a Pain tem um jeito de jogar, e você já fez parte do time. Ele que inventou esse jeito. Aí, ó, aí é o melhor que tá falando. Você concorda que, realmente, a Pain é como a gente vê muito no futebol, por exemplo, que, às vezes, o time, o time tem uma tática, não importa o treinador que entra, é um DNA mesmo. Você concorda com isso ou nada a ver? Não, acho que não. Acho que é questão dos jogadores mesmo, tipo, do estilo de jogo dos jogadores, etc. É, não sei, habilidade, porque você pode assistir todos os jogos, é muito difícil você ver eles realmente aplicando uma pressão early game na lane, abrindo vantagem CS, é, dando, batendo na torre, buscando a primeira torre, então, acho que é bem dos jogadores mesmo. É, ô, Goku, e fica nítido, né, quando você vê um jogo, pelo menos você pegar só o placar agora, e você vê o jogo como foi, acho que fica nítido que a Pain devia ter sido mais agressiva, devia ter tirado mais, ainda mais com os picks que tinham, né? É, pelo que eu assisti desse jogo, foi aquilo mesmo, eles aceitaram bastante, eles não conseguiram criar muita coisa, eles estavam só, ah, vamos farmar, vamos farmar, é o que eu acho que eles estavam pensando, e esse tipo de coisa, acho que não funciona, 2018. É, o grande ponto, se você olha pra composição da Pain... Se tiver um Kog'Maw, né, talvez? É. Se você olha pra composição da Pain, você percebe que a condição de vitória dessa composição é, ou o split post com o Aiel, que você tem muito desengage com o Gragas, com o Varus, com o Brown, até com o Vel'Koz, e ou pick-off, né, você tem também o Varus, o próprio Gragas, o Vel'Koz, tudo isso. Então, como que você faz isso acontecer? Você deixa o Aiel forte, pra ele poder ter a vantagem do split, e você tem que sair na frente pra ficar sempre avançando a visão, pra trabalhar o pick-off nessa avançada de visão. Só que aí como é que a Pain jogou? Gank level 3 no bot, do Gragas, do Napon, com o teleporte do Aiel. E logo depois disso, eles fazem uma inversão de rota pra bot lane e pro topo. E perdem a primeira torre. E perdem a primeira torre. Eles tentam fazer uma corrida pela primeira torre. Então, esse plano de jogo não é pra deixar o Aiel forte. Então, o Aiel fica batendo cabeça, porque ele não tem recurso pra fazer nada. Então, a Pain, e isso é o mote da série, a Pain não joga as condições de vitória deles em nenhum dos três jogos.